Esse é o ritmo dos metralha lançando só a braba O Thiago Mendes, ele quer sacar nóis Tá, 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 tá DJ Patinete O bonde vai te pegar firme Vai escangarar isso que tu chama de teca Tá duvidar duvidando mulher Vai zoo ti Vai tá, vai tá, vai Vai tá, vai tá, vai tá Vai tá, vai tá, vai tá Vai tá, vai tá Vai, Toma! Cabeçada, toma! Surrado de piroca! É o DJ Patinete! O Chico Diago Médes, ele é que é sacanagem! O bonde vai te pegar firme, vai escangarar isso que tu chamar de checa! Tá duvidando, mulher? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai! Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Cabeçada, toma! Cabeçada, toma! Surrado de piroca! Toma, 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 toma! Turrado de piroca! Toma, 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 toma! Turrado de piroca! É o DJ Patinete! O Qu-Qui-Qui-Qui-Qui-Qui! O-Qui-Qui-Qui! O que é que não importa mais